A Cap Difusores te oferece os melhores difusores de escapamentos disponíveis no mercado. Para mais informações acesse o site no primeiro link da descrição. Fala galera do Jojo 3 Portas. Ah, isso eu já vi. Beleza, beleza, beleza. Você sabe que dia é hoje. É sexta-feira. Hoje é dia de tirar a nave espacial de dentro da garagem. Coisa horrorosa. Dia de rodar peão na grama para economizar pneu. Dia de fazer aqueles churras dentro da composa da gangue. Hum, que delicinha. Resumindo, sextou e está declarado aberto oficialmente o final de semana. E para animar ainda mais a sua sexta-feira. Está começando mais uma delícia de carbaços aqui no Gleilão. Mas antes de começar, já vai dando aquela voadora no gostei. E se ainda não for inscrito. Se inscreve lá. Para ser um dos primeiros 100 mil gleileiros turbosos. Sem mais enrolação, roda logo essa bagaça. Quando eu acho que já vi o Fiat Uno fazendo tudo que era possível em um carro fazer. Eu me deparo com esta cena. E galera, o mito está de volta. Fazendo jus ao seu status de melhor carro do Brasil. Brasil! Mano, é um guerreiro. É um mito. É um mito! Alguém aí nos comentários sabe qual a solução para o Fiat do nosso amigo. Leva no Mecani como um exorcista. Me tá amarrado! Me tá arrependido! E aí, mano braço? Tá me tirando? Ou, eles falam que onde tem um Fusca sempre tem outro. Deixa eu dar uma olhada se eu acho outro por aqui. Tá vindo outro Fusca branco ali. E outro Fusca branco lá. E tem dois Fusca branco parados. Que porra é essa? Os caras estão sendo repetidos. E lá atrás tá vindo o que? Um Fusca branco! E atrás de mim adivinha o que que tá vindo? Outro Fusca branco, rapaz. Que loucuragem! E aí, você tem dois Fusca branco. E aí, você tem dois Fusca branco. Ai, meu Deus do céu. Filho, abenção. Um, dois, três. Vai, filhão! Aê, porra. Burrice. Isso que acontece quando colocam um volante de jato em um carro. Sexta é dia de dar aquele borrachão nos seis canecos. Deixe, a menos que esse opalão seja tração dianteira. Alguém vai ter que comprar uma embreagem nova depois desta. Eu já vi vidro que demora uns dias pra fechar. Mas esse aqui deve estar com um motor de Fiat 1 na máquina de vidro. Porra! Câmera rápida! Ele é rápido pra cor. Agora pronto. Os Chora Boy acharam a solução. Ah não, mãe, na moral. Na moral, mano. Você que tá assistindo isso aqui. Não sei se você tem carro, não. Mas isso é ridículo. Se você vai dando uma salveira, fica bonito. Uma salveirinha bonitinha. Isso é feio. Porra! Porra! Capotar mais. Já essa aqui vai virar até mortal nas curvas. Isso aqui é tanta ignorância, ó. Muito bom, nota zero. Parabéns! É isso aí! É o M3, ó. É o M3. É isso aí! Isso aqui é tanta ignorância, ó. Muito bom, nota zero. Parabéns! É isso aí! É só isso! Final de semana chegando é dia de emprestar assaveiro pra fazer frete. Essa geladeira aí deve ser da sogra que pediu pra ajudar na mudança. Só assim pra ser levada com todo este carinho. Pã, 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 agora eu vou botar a diversão. Mais uma vez a cena se repete. Esse canal é perfeito, né? Outra pessoa que caiu no... Esse canal é perfeito. Mais uma vez a cena se repete. Outra pessoa que caiu no conto do carro popular brasileiro. E tentou abrir o carro errado. Se tá difícil pra dono de EcoSport achar o carro na rua, imagina os donos de Fiat Uno da Massa. E aí? Outra pessoa que caiu no Theno da Missão.